Música Nós estamos agora em Anomeira, que é a antiga capital de Mykonos. Interessante a história da igreja que está aqui atrás, que é dedicada à Virgem Maria, porque foi achado no porto antigo da cidade o ícone de Maria, que foi trazido para a igreja e por volta de 1540, quando o Brasil estava sendo descoberto, fora construída esta igreja ortodoxa que está aqui atrás. Então, a antiga capital da ilha que tem uma história bacana para se conhecer. Música O artesanato local é interessante. Aliás, eu adoro, nas minhas viagens, sempre parar um pouquinho nessas bancas de artesanato. É, típico, né, local. Mas o que eu mais gosto de ver, na realidade, está aqui, olha. São as belas pinturas. Olha esta. Música São as belas pinturas que você tem de artistas locais. Música Na última vez que eu estive aqui, eu comprei uma que tinha até a assinatura do artista. Mas quando eu coloquei no quadro, ficou espetacular. São artesanatos locais muito bonitos. O que vale a pena é isso, você visitar um lugar, mas ter o tempinho para estas coisas também. Não só praia, 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 mas ter um tempinho para o artesanato local também. Música Aqui no centro da capital antiga de Mykonos, é interessante porque é bem pintoresco, é bem mais simples, é menor. Em consequência disso, tem ótima alimentação, boa gastronomia. E o preço, que é muito diferente do que a capital. Ou seja, onde é que está ali o must dos turistas mesmo. Em um lugar como esse, você encontra a refeição excelente pela metade do preço que você paga em outro lugar. Talvez seja uma boa opção aí, você vir conhecer e aproveitar para almoçar também na antiga capital de Mykonos. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ela é muito bem tratada a água do mar, mas para beber, vem do continente. Por isso que as ilhas, elas são caras. Agora, você imagina abastecer a ilha com água mineral para 17 mil pessoas, ou 30 mil no pico do verão, é uma logística bem interessante. As ilhas gregas, principalmente Mykonos, onde nós estamos agora, e Santorini, que chegamos ontem de Santorini, vivem do turismo. 94% destas duas ilhas vivem de turistas. O restante está dividido entre a produção de vinho, por incrível que pareça, a produção de vinho, em especial o vinho branco, que é exportado e também para consumo interno, corresponde a 6% da parte comercial das duas ilhas. Mas aqui em Mykonos, essa divisão você quase não vê, porque tudo aqui que a gente olha, sem ter um conhecimento mais profundo da economia da ilha, tudo que você olha é só turismo, é só turista, tudo aqui é voltado para o turista. E uma coisa que eu estava comentando com a minha equipe, que fica até uma lição para o Brasil, eu conheço o Brasil, as praias do Norte, Nordeste, Rio de Janeiro, eu conheço um pouco o Brasil, e é difícil, eu não me lembro de você ter uma estrutura voltada ao turismo, como tem Santorini, como tem aqui Mykonos e os sítios da Grécia. O que eu quero dizer é o seguinte, a condição de receber o turista em lugares limpos, não há pichação, não há pessoas perturbando você na rua, é tudo muito limpo, tudo muito de bom gosto, tudo muito bem tratado, até as praias públicas, elas parecem que são particular, de tão bem cuidado que são. Os restaurantes, nós estávamos almoçando em um restaurante aqui à beira da praia, eu pensava que estava almoçando em um restaurante na Avenida Paulista, em São Paulo. Tão bem cuidado que é o restaurante, bom gosto, tudo limpo, bem pintado, a mobília impecável, e estou falando de restaurante, dito popular, nós conhecemos assim, mas fica na beira da praia de qualquer praia grega. Eles não têm praia bonita como nós temos no Brasil. As praias da Grécia são geralmente de areia muito grossa, ou muita pedra, ou penhascos. Santorino é areia preta, para você ter uma ideia. Estou um pouco aqui em Mykonos, a areia é branca, não é, começa realmente como a praia normal, que é raso e vai afundando, aos poucos. Isso, assemelha-se um pouco mais com o Brasil, mas o restante, no continente, que aqui é uma ilha, as praias não são boas. E mesmo assim eles mantêm alto nível de estrutura, de restaurantes, de atendimento, de acolhimento. Olha, em acolhimento o grego está de parabéns. Se você vir a Grécia, você vai sentir isto. Agora, claro, a Grécia, aliás, não é só Atenas. Há pessoas que vêm na Grécia, vêm em Atenas, ficam três, quatro dias em Atenas e pensam que visitou a Grécia. Não visitou, você não conhece a Grécia. Para conhecer a Grécia, tem que ir ao Peloponeso, à Olímpia, à Delfos, à Meteora, a incrível meteora onde nós estivemos e depois fazer um giro pelas ilhas. O fazer o giro pelas ilhas, na experiência que eu tenho de turismo ao longo desses anos todos, a meu ver, o que compensa é você pegar um ferro em Atenas, ir para Mykonos dois dias ou três dias, depois Santorini dois dias. gastar tempo, ficar mais tempo nas ilhas do que ficar pulando de ilha em ilha por dia. Você não aproveita, não curte. Esta vai ser a proposta nossa agora. A não ser quando eu venho da Turquia com um grupo, que eu sou obrigado a pegar um cruzeiro de três dias até chegar em Atenas. Mas ao fazer a Grécia, tão somente nós vamos fazer Mykonos e Santorini e fazer o giro pelas ilhas.